Se você já deixou uma mensagem do WhatsApp para responder depois e só lembrou no dia seguinte, se já deixou para escrever o TCC na semana de entrega para o orientador, se passou o dia rolando o feed do Instagram e não conseguiu finalizar o relatório que seu chefe pediu, saiba que você não está sozinho nessa. Todo mundo já procrastinou alguma vez na vida. Olá, meu nome é Cristina Guzmão, sou jornalista e escritora e este é o meu canal Vida Fabulosa. E nesse vídeo eu vou te dar duas dicas para te ajudar a evitar a procrastinação. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber mais vídeos como esse. No dicionário, o termo procrastinar significa adiar ou deixar alguma coisa para depois, transferir a realização de alguma coisa para um outro momento. Cientistas dizem que a procrastinação é causada por fatores como ansiedade, baixa autoestima e uma mentalidade autodestrutiva. Mas a verdade é que procrastinar é um hábito que acompanha os humanos desde a antiguidade. O que é isso que está acontecendo com a gente? Eu acho que nós procrastinamos tanto que começamos a voltar no tempo. Grandes pensadores também condenaram a procrastinação. Exíodo, um ilustre poeta grego, já aconselhava em seu poema épico de 80 versos Os Trabalhos e os Dias, que os trabalhadores deveriam vencer a procrastinação. Ele dizia, não procrastine o seu trabalho para amanhã ou para o dia seguinte, porque um trabalhador preguiçoso não enche o seu galpão. É um hábito que acompanha todos nós, meros mortais. E se algum dia alguém te disser que é possível eliminar a procrastinação, cancele essa pessoa. Não acredite. O cancelamento só pode ser feito pelo titular da conta. Não dá para acabar definitivamente com a procrastinação. O que você pode fazer é reduzir ou controlar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Dica número 1. Use a técnica dos 5 segundos. Eu aprendi essa técnica com o Otávio Castanho. E ele disse que é uma adaptação da técnica ensinada pelo Christian Barbosa, que é um mentor da produtividade. No início eu achei muito louco. Eu falei, não acredito que esse negócio vai funcionar. Mas eu resolvi testar. E, gente, funciona. Eu não quero mais outra vida. A técnica funciona assim. Quando você tiver uma tarefa para realizar e a preguiça bater, você vai fazer um comando mental para o seu cérebro em 5 passos. Digamos que eu preciso escrever um capítulo do meu livro ou um artigo para o meu blog e estou desanimada, sem a menor vontade de sentar no computador. Eu vou fazer uma contagem mental associada a alguns comandos. Assim. 5. Vou associar algo visual. Vou procurar alguma coisa no ambiente onde eu estou e que eu não tenha percebido. 4. Vou associar algo sonoro. Vou tentar captar algum som no ambiente que esteja distante ou que eu não tenha me dado conta. 3. Vou pensar em algo relacionado ao toque. Vou perceber algo que esteja em contato com o meu corpo. 2. Vou pensar na tarefa que eu tenho que fazer. 1. Vou me imaginar levantando e indo realizar a tarefa. 0. Levantei e fui fazer. Vou te mostrar de forma prática. Eu preciso escrever o meu livro. Não estou inspirada, mas eu sei que eu preciso escrever. 5. Tenho um copo em cima da mesa. 4. Tenho um passarinho cantando lá fora. 3. Esse colete está esquentando o meu corpo. 2. Preciso escrever o capítulo 2 do meu livro. 1. Estou me imaginando levantando dessa cadeira, sentando no computador e começando a escrever. 0. Levantei e vou fazer. Parece loucura, mas não é que o negócio funciona mesmo? Segundo Otávio, isso dá certo, pois você tira o foco do que você está fazendo, aguça os sentidos e coloca o comando de pensar no que você tem que fazer. E depois você se visualiza indo fazer a tarefa. A partir daí, você entra em ação. Ele diz que a tendência é continuarmos o movimento em direção à tarefa e não regredir. Louco isso, né? É uma técnica de PNL. Vou deixar o canal do Otávio na descrição desse vídeo para você conhecer o trabalho dele. E antes de eu te contar a segunda dica. 5. Tem uma mosca voando aí perto de você. 4. Você está ouvindo alguém falar lá longe. 3. Esse calçado está esquentando o seu pé. 2. Você precisa se inscrever no meu canal. 1. Você está clicando no botão de se inscrever. 0. Agora vai lá e clica no botão. Dica número 2. Faça um planejamento da sua semana. A melhor forma de você evitar a procrastinação é manter a organização do que precisa executar. Deixar para decidir o que vai fazer no dia ou na hora só vai aumentar a sua pré-disposição. E deixar a tarefa para depois. Isso porque o nosso corpo tem a tendência natural de buscar a inércia. A sensação de conforto. O nosso cérebro busca poupar energia o tempo todo. 1. O que eu vou fazer hoje? 2. Acho que vou escrever o meu livro. 3. Não, vou armar a minha casa. Acho que vou ler um livro primeiro. Quer saber? Vou assistir uma série da Netflix para relaxar. Quando você leva a vida tipo Zeca Pagodinho, a chance de não realizar as suas tarefas é muito grande. Eu digo isso porque também sou uma procrastinadora. E se eu não utilizar técnicas para organizar a minha vida, eu acabo não fazendo nada. Desde que eu comecei a fazer o planejamento da minha semana, eu consegui ser muito mais produtiva no meu dia a dia. E parei de adiar as tarefas para depois. E quando eu faço isso, Regina? Eu sempre faço um planejamento mensal um mês antes. E esse planejamento é baseado no roteiro que eu fiz para o semestre. Depois, eu só vou organizando as ações para realizar durante a semana. Eu uso esse planner semanal para ter uma visão geral do que eu tenho que fazer. E depois, vou confirmando tudo na minha agenda. Por exemplo, hoje eu estou em dezembro de 2020. Ontem, eu finalizei o planejamento do meu primeiro semestre de 2021. Uma espécie de roteiro onde eu determinei as metas e os alvos que eu preciso executar. Agora, eu estou fazendo o planejamento do conteúdo do mês de janeiro, baseado nesse roteiro semestral. A partir daí, todo domingo à noite, eu passo um pente fino nas ações que eu preciso executar durante a semana. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pode parecer trabalhoso, mas o que toma mais tempo é a organização inicial. Depois, é só você ir administrando durante a semana. Eu sei que muitas pessoas acham que planejar o ano é perda de tempo, pois a vida é cheia de imprevistos. Eu acredito que justamente por ser cheia de imprevistos, é que temos que ter o mínimo de organização nos nossos projetos. Quantas pessoas se viram perdidas no início da pandemia, pois não tinham metas para a sua vida? Ou se tinham, essas metas não estavam organizadas. Quem tem uma visão de futuro clara, sabe exatamente como redirecionar a rota quando acontece um problema. E sabe exatamente como voltar ao caminho que planejou para a sua vida. Agora eu vou ficar escutando essa mosca no meu ouvido. Eu disponibilizei gratuitamente esse planner semanal para baixar e imprimir. Vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar e baixar. E para quem quer aprender como planejar o conteúdo do seu projeto, livro, blog ou site, também vou deixar o link do meu treinamento Calendário Fabuloso. É um treinamento para criar uma linha editorial para as suas redes sociais e construir um calendário de conteúdo totalmente personalizado. Espero que tenha gostado dessas dicas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que não para de procrastinar o dia todo. Um grande beijo e seja fabuloso!